E aí, galera, beleza? Jornalista Roberto Caiafa, canal Caiafa Márcia do YouTube, novamente com vocês. Hoje o nosso assunto é o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Bom, pessoal, o vídeo hoje é para falar sobre esse carinha aqui, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Pois bem, lançado recentemente ao espaço e sendo colocado atualmente em serviço, o SGDC apresenta dois momentos distintos. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. A parte militar do satélite, que é controlada pela Força Aérea Brasileira e pelo Ministério da Defesa, utiliza a banda K. E a parte civil do satélite utiliza a banda K. Pois bem, vamos falar um pouquinho da banda K, que é a parte militar. O Esquadrão Horus, lá em Santa Maria, opera aeronaves remotamente pilotadas Hermes 450 e Hermes 900. Essas aeronaves remotamente pilotadas, quando elas são operadas pelo modo de visada direta, ou seja, você usa uma antena que vem no kit da própria aeronave remotamente pilotada, você vai conseguir operar aí a 300 quilômetros de distância no máximo. E isso com uma tecnologia muito boa, porque você corre o risco de perda de sinal e você tem que ter um sistema Fail Safe Return muito bem projetado para trazer o seu ARP de volta para a base, caso ele perca o sinal com a estação de controle mãe. Bom, se você coloca o sinal de banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações para, através desse sinal de satélite, comandar o Hermes 900, principalmente, que ele tem esse perfil de operar com conexão satelital, o que é que acontece? Você quintuplica, sextuplica a capacidade operativa dele e ele deixa de ficar limitado naqueles 300 quilômetros e você passa a trabalhar com um espectro de missão de mil quilômetros, mil e duzentos quilômetros. As únicas limitações que você passa a ter são autonomia de voo, endurance, capacidade de permanecer on station, condições climáticas e, se houver avaria de motor, alguma coisa assim. São as limitações que você vai ter, porque o sinal do satélite te permite colocar um Hermes 900 no ar com um pacote de sensores, por exemplo, para fazer reconhecimento, sensoriamento de fronteira e você pode cobrir um terço da fronteira brasileira, ou uma extensão muito grande da fronteira brasileira numa região crítica de interesse, de uma forma absolutamente independente, autônoma com informações sendo trafegadas online entre a aeronave remotamente pilotada no caso, o Hermes 900, as estações no solo e isso pode ser retransmitido online, ao vivo, inclusive para os escalões de comando em Brasília vocês perceberam que com o satélite a amplitude, por exemplo, de um sistema de aeronave remotamente pilotada da Força Aérea Brasileira se expande exponencialmente. É para isso que serve a banda K do satélite gestacionário de defesa e comunicações. provê sinal de satélite para as operações militares da Força Aérea, do Exército Brasileiro e da Marinha hoje nós não temos mais essa dependência do ponto de vista militar Exército, Marinha e Força Aérea podem atuar podem conseguir trafegar informação e podem se comunicar usando o sinal do SGDC isso está em implementação, desde que o satélite foi lançado, já começaram vários testes uma infraestrutura de terra, de antenas, centros de comando, um em Brasília e o outro no Rio de Janeiro de Brasília, se não me engano é o principal do Rio de Janeiro Backup toda uma estrutura foi construída então vocês podem perceber que a parte militar do SGDC vai muito bem, obrigado os cronogramas estão sendo cumpridos a lisura e a integridade do sinal é mantida o segredo do que é trafegado no satélite, na banda K, na parte militar quem tem os códigos de encriptação das mensagens é o Ministério da Defesa e as três forças o Marinha e a Força Aérea principalmente a Força Aérea que é a garantidora, é da alçada dela cuidar do programa satelital então, a gente vê, por esse pouco que eu falei aqui, que a parte militar do SGDC vai muito bem, obrigado no entanto, pessoal, galerinha, quando a gente lança um olhar sobre a parte civil do SGDC e eu vou procurar não ser muito longo sobre isso aqui é uma tragédia, é uma vergonha, é um escândalo o que que acontece? bom, foi criado um programa, internet para todos do governo federal e qual era a ideia? pegar o sinal de banda KA que é o sinal de comunicação civil do satélite e usar esse sinal para fornecer internet de banda larga, de qualidade para qualquer ponto do território nacional especialmente nos grandes vazios de infraestrutura nacional região norte uma parte da região nordeste região norte e região amazônica tradicionalmente são carentes desse tipo de serviço desse tipo de infraestrutura há décadas uma coisa que realmente vai ajudar a população aí o que acontece? um desembargador federal do tribunal regional federal da primeira região do estado da Amazonas e uma juíza da primeira vara federal de Manaus pediram liminares travando todo o processo de implementação do sinal civil do SGDC porque uma empresa particular que já prestava serviço de internet na região norte a preços exorbitantes pelo menos a informação que me chegou era essa se sentiu no direito de entrar com um processo na justiça dizendo que não aceitava o sinal do satélite da forma como ia ser ou seja, para ajudar as pessoas para que não tem dinheiro para ajudar as pessoas pobres as pessoas que não tem infraestrutura que não tem nem água potável direito que não tem médico direito que não tem praticamente nada das comodidades da vida moderna e eu digo isso com conhecimento de causa porque eu já fui para a região amazônica e eu sei a alegria que é quando aqueles navios hospitalares da marinha os chamados navios da esperança chegam num lugar onde não tem nada e eles levam alento leva médico leva dentista leva um monte de coisa boa para um lugar onde ninguém nem lembra que o governo existe porque o governo não lembra deles é na hora que o governo seja lá em qual for o estado brasileiro leva um satélite para o espaço e coloca um sinal de satélite que pode atender todo mundo nos municípios mais carentes da região norte e na região amazônica um desembargador que uma juíza concede uma liminar param todo o processo de implementação do sinal civil do SGDC causam um prejuízo de 100 milhões de reais aproximadamente calculado em torno de 100 milhões de reais e tudo isso para que no dia 16 de julho o último finalmente uma ministra do Supremo Tribunal Federal derrubasse essa liminar e permitisse novamente a continuidade dos trabalhos de implementação do sinal civil do SGDC por que esses digníssimos representantes do Poder Judiciário tentaram impedir os brasileiros de ter acesso à internet e mandar larga principalmente os pobres é uma coisa que eu gostaria de entender felizmente felizmente nós ainda temos ministros no Supremo Tribunal Federal em Brasília como a ministra Carmen Lúcia então olha para vocês verem gente como é difícil a coisa no Brasil o Brasil não é para amadores definitivamente nós colocamos um satélite no ar satélite esse que subiu com atraso porque tivemos uma greve na Guiana Francesa que atrasou o lançamento do satélite e no momento que a Telebrás que a visiona assinou um contrato com uma empresa norte-americana para que essa empresa norte-americana forneça parte de equipamentos e insumos necessários para uma operação satelital eficiente essas pessoas aparentemente tomadas de um sentimento de que qualquer coisa que venha dos Estados Unidos é o demônio parece que é isso simplesmente exigem que a parte americana saia do negócio sendo que tudo foi feito com a maior lisura atendendo todas as leis incluindo as leis que regem as estatais isso ficou muito claro houve uma série de reuniões da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional onde a Visiona a Telebrás e todas as empresas envolvidas no contrato provaram por A mais B a lisura do processo durma-se com barulho desses é isso aí moçada até o próximo vídeo fui tchau bom moçada sempre deixando aquele recado para vocês não deixe de clicar no sininho aí para você receber as atualizações do canal e não esqueça de se inscrever aqui embaixo na tarjetinha receba as atualizações do canal Caafa Master acompanhe os nossos vídeos os nossos debates sobre o assunto defesa ok